Você sobe com o refluxo gastroesofágico? Você sente a comida voltar, sente azia, aquela queimação? Sabia que isso pode estar acontecendo pelo mal funcionamento do diafragma crural? Peraí, eu vou te ensinar tudo, você vai entender. No nosso corpo, nós temos um músculo muito grande que é chamado de diafragma. Isso você conhece. O diafragma, ele corta o nosso tronco e divide o abdômen do tórax. E ele é o principal músculo da respiração. Ele é formado praticamente de duas partes. Ele tem uma parte central, que é a parte mais interna, onde tem o tendão central. E ele tem mais a parte periférica, que é onde ele se insere ali nas costelas, no osso externo e também ele vai para as vértebras. Mas dentro dele, principalmente mais ali próximo da parte interna dele, perto do tendão central, existem pilares, que são chamados de pilares diafragmáticos. E dentro desses pilares é que está o diafragma crural. E esse diafragma, a função principal dele é fechar a cárdia, é proporcionar o fechamento da cárdia. Mas o que é a cárdia? A cárdia, ela é uma válvula, é uma estrutura que é responsável pelo fechamento do estômago. Fecha o estômago e impede que o conteúdo que está no estômago volte para o esôfago. Então, se esse diafragma crural não estiver funcionando bem, vai acontecer a volta do conteúdo que está dentro do estômago para cima, para o esôfago, porque ele não vai estar fazendo com que a cárdia se feche. Ele não vai fechar a cárdia, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe tratamento. Existe um método chamado de método abdominal hipopressivo. Nesse método, eu trabalho com respiração e, consequentemente, a harmonização de todo esse diafragma. A gente trabalha também a postura e a gente trabalha toda uma drenagem do abdômen e também a harmonização da pressão intraabdominal. Então, ficou interessado nesse tratamento? Ficou interessado em melhorar todos esses desconfortos que você sente? Então, me manda uma mensagem aqui no direct que eu terei o maior prazer em te responder. Gostou do conteúdo? Então, compartilhe com quem precisa, salve e dê o seu joinha. Tchau, tchau!